Boa tarde, obrigado mais uma vez, estou aqui dando início a segunda aula do nosso curso livre de reflexologia para aliviar as dores, dores físicas, dores emocionais. E essa aqui é a sua segunda aula, você que já participou da primeira, a primeira que teve uma parte de um introdutório onde eu estive explicando, apontando um pouco do histórico, de como a reflexologia surgiu ou pelo menos os primeiros indícios do nosso conhecimento da reflexologia que remonta a 2.500 anos antes de Cristo, lá nos povos egípcios. Gente, já conversei com você sobre isso no primeiro vídeo, na primeira aula, e agora vamos para a segunda. Na primeira, estive trabalhando com você as questões pontuais da dor, de como controlar a dor da fibromialgia. E nesta segunda aula, vou trabalhar com você as questões emocionais, porque é sabido, né, você mais do que ninguém sabe o quanto que a fibromialgia tem ligação com suas questões emocionais. Então é por isso, é preciso, né, além de trabalhar a questão pontual da dor da fibromialgia, o efeito que ela causa em seu corpo, é preciso trabalhar as suas questões da raiz da dor, de onde ela se aloja, de onde ela vem. E a gente sabe, você também conhece que ela tem uma raiz profunda em questões emocionais. A grande maioria das vezes, dos casos que eu atendo aqui no meu espaço terapêutico, e conversando com N pessoas, né, as pessoas relatam, olha, minha dor surgiu a partir de X caso, aconteceu isso, isso, aquilo, que não caiu legal, até hoje eu não digeri esse assunto, e a partir daquele dia que as dores começaram, tal, tal, então a grande maioria das pessoas, grande, grande, grande maioria das pessoas, e que tem um, inclusive, que tem um perfil, é, que o público feminino é muito mais acometido da fibromialgia, que eu, pelo menos, aqui no meu espaço terapêutico, para falar a verdade, acho que um ou dois homens, né, que eu recebi com casos de fibromialgia. A maioria esmagadora, aí para, sei lá, mais de 90% dos casos, são do público feminino. Mas a dica é para todos, para homens e mulheres, né, que eu preparei para vocês, nós vamos trabalhar as questões emocionais, de como é possível, além daquela primeira aula, de controlar a dor na sua questão física, agora vamos trabalhar na questão emocional. Existem pontos nos pés para trabalhar as questões emocionais. Então, para isso, é preciso que você fique descalço, e acompanhe o passo a passo. Eu vou fazer essa aula, demonstração, aqui no meu pezinho, no bonequinho, né, aí depois, você assistindo a aula novamente, você vai pausando e acompanhando os pontos. Eu relacionei aqui, pelo menos, os 10 pontos, né, vamos vasculhar quase que o pé todo, buscando pontos, reflexos no pé, que ajudam nas questões emocionais, tá ok? Vamos para a parte prática, pé descalços, e vamos lá. E aí